Olá, estamos no Passando pela Palavra e Passando pela Palavra significa vitória, significa selo da palavra, significa o novo de Deus, significa que a palavra de Deus ela vai fazer todo o efeito e vai cumprir os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero ministrar essa promessa sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus descendentes. Esta palavra que está em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 é uma promessa muito linda de Deus, do nosso Pai ao nosso respeito, porque mostra o amor dele por nós, o cuidado especial, mostra como Deus sonha conosco, como Ele sonha com você, como Ele já sonhou com seus filhos que talvez você ainda nem teve, como Ele já sonhou com seus netos, com seus bisnetos e com uma história muito mais excelente que talvez você ainda nem viveu. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta palavra é linda, eu não me canso dizer que esta palavra é maravilhosa, porque é uma promessa que se estende além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Quando Ele começa a dizer e declarar e profetizar que eu sou e você é uma geração eleita, Ele está dizendo que nós somos uma geração abençoada por Ele. Nada pode tirar a bênção dEle sobre a nossa cabeça, nada pode destruir aquilo que Ele já sonhou sobre nós, porque Ele declarou com a sua boca, que é a sua palavra, que nós somos a geração eleita. Ele começa a dizer que nós somos o sacerdócio real, ou seja, nós somos o sacerdócio legítimo, os descendentes legítimos, aqueles que estão comissionados por Ele e chamados por Ele para cumprir o sacerdócio, para continuar a sua obra e nós somos ali o real, a realeza. Nós somos legítimos, nós não somos nenhum impostor, mas nós somos legítimos. Olha que promessa linda. Ele diz aqui, você é a nação santa, você é minha nação santa. Nós somos aquela nação de boa reputação, de bom testemunho. Nós somos a nação que podemos dar exemplos para todo mundo, para todas as nações, para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele diz que nós somos a nação separada, nós somos a nação digna. Ele diz que nós somos o povo adquirido. Isso é o mais lindo. Povo adquirido é o povo resgatado. Ele te resgatou. Ele te resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Ele te tirou das mãos de Satanás, das mãos do dominador, do Deus desse século e te colocou num lugar de honra. Me colocou num lugar de honra. Talvez você esteja pensando, pastora Rigeli, profeta, como isso? Isso pode acontecer. Isso é real. Isso pode se concretizar em sua vida se você desejar este Deus, se você andar nesta palavra que é a Bíblia Sagrada e se você quiser este vivo caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia também diz que nós vamos ser tudo isso para anunciar neste novo tempo as virtudes, ou seja, o poder daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero profetizar em nome de Jesus que neste tempo e principalmente nesta nova década você será não só a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, mas a sua boca anunciará as virtudes, o poder daquele Jesus, do Senhor, do Filho de Deus, do Leão da tribo de Judá, que nos tirou com mão forte das trevas e nos levou para o Pai, para a maravilhosa luz, para ter esperança e para sermos uma nova criatura. Diz no versículo 10 que em outro tempo nós não éramos nem povo, mas agora ele nos resgatou e somos o povo de Deus. Numa outra época nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a sua misericórdia. chamado não se escolhe, chamado se recebe e a bênção de Deus também se recebe. Abre as suas mãos agora, recebe esta promessa, recebe esta palavra, recebe esta bênção do Senhor sobre a sua vida e em nome de Jesus viverá os melhores dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.